Todo mundo a todo, todo mundo aqui vai, vai, vai dançar, vai, vai, vai dançar Gaiteiro, toca o negócio, toca o negócio, toca, toca o negócio aí, Gaiteiro Todo mundo a todo, todo mundo aqui vai, vai, vai dançar, vai, vai, vai dançar Gaiteiro, toca o negócio, toca o negócio, toca, toca o negócio aí, Gaiteiro Todo mundo a todo, todo mundo aqui vai, vai, vai dançar, vai, vai, vai dançar Gaiteiro, toca o negócio, toca o negócio, toca, toca o negócio aí, Gaiteiro Todo mundo a todo, todo mundo aqui vai, vai, vai dançar, vai, vai, vai dançar Gaiteiro, toca o negócio, toca o negócio, toca, toca o negócio aí, Gaiteiro Get into the music Get into the music Bass, 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 power, bass, power, bass, power For the music, for the music, for the music All I want is to be, all I want is to be, yeah Todo mundo a todo, todo mundo aqui vai, vai, vai dançar Vai, 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 vai dançar Gaiteiro Toca o negócio, toca o negócio, toca, toca o negócio aí, Gaiteiro Todo mundo a todo, todo mundo aqui vai, vai, vai dançar Vai, 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 vai dançar Gaiteiro Toca o negócio, toca o negócio, toca, toca o negócio aí, Gaiteiro Go, 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 go Transcrição e Legendas Pedro Negri